Bom dia, bom dia, seguidores do canal Pescadores, Praia Nova em Ação. Quer dizer pra vocês que é a satisfação de mostrar aqui a realidade do nosso trabalho de pescado artesanal aqui de Praia Nova. Mostrar aqui o amanhecer, amanhecer do dia, mostrar também aqui o canoa que ela passou a noite pra passar aqui por nós. Ela saiu ontem de manhãzinha e agora ela vem chegando agora nesse horário. Mesmo horário que saiu ontem. Passou a noite lá pessoal, ela passou a noite lá pescando espinhel. Pra você ver como é o pescado artesanal. Foi ontem e esse horário é que veio voltando. Oi! Aí manda o alô de vocês aí! Pegaram os camurupi? Foi? Graças a Deus! Passaram a noite lá, pegaram os camurupi mas dizem que pegaram muito areacó. Valeu, até daqui a pouco. Mostrar aqui como é que vai armar do pano. Estão arrumando o pano. Estão arrumando agora a vela. Olha aí a vela. Ok, tudo bem. Aí é os pegadores de areacó, não é? Aham. Pois é pessoal, terminamos de puxar as caçoeiras e agora nós vamos pra casa. A pescaria foi meio fraca hoje, mas é assim mesmo né? Isso é do dia a dia do pescador. A gente fica satisfeito com tudo. Quer dizer que nem dizer do pescador que a gente não botou nenhum. mas tudo é pela vontade de Deus. Quero mostrar a vocês o resultado da pescaria de hoje. A gente vai estar com esse. Esse aqui. Parece pescador né? Algumas areacóis pelo meio aí também. Deixinho bonzinho. Deixinho bonzinho, misturadinho aí. Para pagar a nossa diária hoje. Pelo mundo. Deve dar graças a Deus pro mundo né? Pelo mundo também. Porque a turma deve ter permissão de neles. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí, pessoal, vai levando a canoa agora, ó. É desse jeito aí que leva. Vamos lá no alto. Nos anos 90, a gente levava era no ombro mesmo, calão no ombro. Queria mandar aqui uns alôs aqui para os inscritos do canal. Queria mandar aqui um alô para o pescador do Ceará. Canal Pescador do Ceará. Canal Arretado de Barroquinha. Joana Alves, aí em Fortaleza. Tem a Édia. O Eliel, também aí em Fortaleza. O Eduardo Souza. Pescaria e Cozinha. Pesca e Família. José Lima. A Lara Souza. O Rafael Araújo. O Regis Vera. O Saulo. O Wilson Souza. O Aloysio. Aloysio também em Fortaleza. O Joaquim Neto em Fortaleza. O Francisco Araújo também em Fortaleza. Pesca abençoada com o irmão Nilton Lima. Aí na Barra do Ceará. Alô, irmão. O Francisco Araújo na Barra da Areia Araújo Estílio. Guerreiros da Pesca. O meu irmão Cédio Lima. E o Valdelino Araújo. Também quero deixar aqui um alô para o Pai Joel. A Inharara. E muito mais aqueles que estão assistindo o canal Pescadores do Praia Nova em Ação. Quero também mandar um alô. Um alô aí especial para o Pescador. O grupo no WhatsApp Pescadores. De Praia Nova. Um alô para todos aí de A a Z. Um abraço a todos. um abraço a todos. Obrigado.